Olá, eu sou o Márcio de Castro Silva Filho, pró-reitor adjunto de pós-graduação da Universidade de São Paulo. E o tema que eu vou discorrer é referente às agências de fomento no Brasil. Isso é muito importante aos pós-graduandos que iniciam a sua formação para ter uma ideia de como está estruturado e organizado o fomento à pós-graduação brasileira. Mas antes de iniciar especificamente sobre as agências, é importante fazer um resgate histórico que vai nos ajudar a entender um pouco sobre o atual momento do Brasil em termos da construção do seu ambiente acadêmico e também o desenvolvimento das pesquisas. O Brasil, ele é um país muito jovem em termos de desenvolvimento das suas universidades. E isso tem uma razão histórica, porque o tempo que o Brasil foi colônia, então a monarquia portuguesa impediu a criação de universidades no Brasil. E isso causou problemas estruturais importantes, principalmente na formação de recursos humanos. Em outros países, inclusive da América do Sul, esse problema não houve. E nós podemos ter várias universidades criadas, por exemplo, em 1600, na Argentina, na Universidade de Córdoba e várias outras universidades na América do Sul. Isso sem falar das universidades europeias, que são quase milenares. A Universidade de Bolonha, por exemplo, ela foi criada em 1088. Portanto, são vários séculos de estrutura universitária, estrutura acadêmica. E, por exemplo, se nós colocarmos a Universidade de São Paulo, que pode ser considerada uma das primeiras, se não, a primeira universidade, realmente universidade brasileira, no sentido onde havia a dedicação exclusiva dos seus professores, a pesquisa como um vetor importantíssimo no processo de formação, ligado à docência, com a pesquisa. A Universidade de São Paulo foi criada em 1934. Portanto, nós temos uma ideia, nem considerando as universidades europeias, por exemplo, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ela foi fundada 300 anos antes. Então, dá para a gente entender que nós realmente começamos a nossa construção do ambiente de formação superior tardiamente. E, evidentemente, isso teve reflexos e boa parte dos dados que eu irei mostrar nessa apresentação vão refletir essa história um pouco tardia da construção do nosso ambiente acadêmico. E, por conta disso, quer dizer, se nós olharmos, o Brasil é muito particular no seu desenho do ambiente acadêmico. Porque as universidades, então, são, na sua grande maioria, recentes. Muitas delas foram criadas nos últimos 50 anos. E, para vocês terem uma ideia, na década de 50 do século passado, nós tínhamos cerca de 5 a 6 universidades no Brasil. E aí, houve a necessidade da construção de um desenho diferenciado do Brasil em relação a outros países no mundo. Primeiro, foi em 1951, a criação de uma agência nacional de pesquisa, que é o CNPq. Eu vou falar posteriormente sobre essa agência. E a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que também foi criada em 1951. A razão estrutural da criação da CAPES, que é uma agência única, a gente não encontra a CAPES em outros países no mundo, foi exatamente para estimular e dar um norte na construção da pós-graduação brasileira. Então, o professor Anísio Teixeira, ele assinou, teve um papel fundamental na criação dessa agência. E, uma vez que os programas de pós-graduação brasileiros ainda eram muito incipientes e localizados em algumas regiões, o primeiro processo foi, então, o do envio dos brasileiros e brasileiras para fazer a sua formação no exterior. E esse foi um processo que durou várias décadas, foram milhares de brasileiros que realizaram principalmente o seu doutoramento no exterior. E esse processo continuou de uma forma constante, praticamente, até o final da década de 80, início da década de 90. Quando o Brasil, a maior parte desses, a grande maioria desses brasileiros e brasileiras que fizeram a sua formação no exterior, cerca de 98% desses brasileiros e brasileiras retornaram ao país e contribuíram, juntamente com aqueles que foram formados no Brasil, para a construção do ambiente e dos programas de pós-graduação no país. Portanto, vocês podem constatar que é um processo relativamente recente. Se nós olharmos, a pós-graduação brasileira, ela é estruturada na forma de lei em 1964 e 1965, quando são criados os primeiros programas de mestrado reconhecidos em todo o país, e na década de 70, os primeiros programas de doutorado. Portanto, isso fica claro para a gente, a nossa juventude em termos de programas de pós-graduação, e eu vou estressar um pouco mais sobre esse assunto, mas acho que é importante esse resgate histórico, para nós podermos entender ainda o processo de expansão e de crescimento da pós-graduação no Brasil. Bom, o sistema brasileiro de ciência e tecnologia e na formação de recursos humanos, ele é estruturado basicamente em dois eixos principais. Um eixo, o governo federal, via dois ministérios, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, e o MEC, o Ministério da Educação. Vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, está o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi fundado em 1951, como eu já falei. E vinculado ao Ministério da Educação, a CAPES, também criada em 1951, logo após aquele período da Segunda Grande Guerra Mundial, que foi um programa realmente estruturante e que lançou duas agências que tiveram um papel fundamental na formação superior e no financiamento da pesquisa no Brasil. Há também um ator vinculado ao governo federal, que é a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que foi criada em 1967, mas essa fundação eu não irei discutir aqui em função do fato que esse financiamento basicamente se dá de uma forma mais institucional e não diretamente ligada, por exemplo, ao fomento em termos de bolsas e recursos aos pesquisadores. Por outro lado, nós temos um outro eixo muito importante no Brasil, que foi pioneiro no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, com a criação da FAPESP, que foi efetivamente implantada em 1962, teve um papel e tem tido um papel preponderante no desenvolvimento das pesquisas e na formação de recursos humanos no Estado de São Paulo. E os idealizadores da FAPESP, ela foi então efetivamente criada em 1962, mas ela já estava presente na Constituição de São Paulo em 1947. Portanto, a ideia de uma instituição, uma agência que pudesse fomentar e apoiar a pesquisa e formação de recursos humanos, ela é inclusive anterior à criação das duas grandes agências de fomento brasileiras, como a CAPESP e o CNPq. Posteriormente, a FAPESP, então, sinalizou com esse pioneirismo em um aporte de recursos, a pesquisa e formação de recursos humanos, e esse modelo de sucesso foi seguido, então, pela criação de outras fundações de amparo à pesquisa, na maior parte dos Estados da Federação. Então, esse é um processo que já está bem consolidado e a FAPESP realmente tem uma grande visibilidade e uma importância fundamental para o fomento à pesquisa no Estado de São Paulo. Então, dentro desse processo brasileiro de desenvolvimento da ciência e tecnologia e na formação de recursos humanos, há alguns aspectos importantes que merecem ser destacados, como sendo, então, um círculo virtuoso da ciência e tecnologia no país. Primeiro, nós somos pioneiros na criação de um programa que foi a iniciação científica vinculada à graduação. Então, o processo de formação dos alunos de graduação e aproximação da pesquisa, isso teve um papel muito grande na própria formação dos alunos e também como uma porta de entrada para a pós-graduação. Em seguida, nós tivemos, ao longo dos anos, um forte sistema de financiamento da pós-graduação. Esse é um processo que ainda está em crescimento. O Brasil, ele cresce praticamente de 8% a 9% ao ano em termos de programas de pós-graduação. Então, esse financiamento, principalmente estatal, para a pós-graduação, contribuiu para a disseminação dos programas em todas as regiões do país e isso foi também um modelo muito importante para descentralização um pouco da pesquisa e da pós-graduação em algumas regiões, notadamente no estado de São Paulo e tendo agora uma grande capilaridade e penetração no interior em regiões com menor densidade de pesquisa. Aliado, então, a esse processo de formação de recursos humanos, de mestres e doutores, nós tivemos a consolidação de milhares de grupos de pesquisa no Brasil e que colocam hoje o Brasil como um importante contribuidor em geração de conhecimento novo, de qualidade. Isso é um aspecto importante, apesar, como eu falei no início, da nossa juventude em termos de estruturação universitária e do nosso ambiente de pesquisa. E, evidentemente, esse reconhecimento da qualidade da pesquisa gerada no país abriu as portas para um nível de internacionalização muito importante e que tem sido uma pauta, uma agenda fundamental no ambiente acadêmico no país. Então, essa cooperação internacional do Brasil com outros países, isso tem permitido uma maior inserção, maior reconhecimento da qualidade das nossas pesquisas e colocando a nossa comunidade em condições de igualdade com várias estruturas reconhecidas internacionalmente. E uma outra e fundamental estrutura de apoio a esse modelo virtuoso de crescimento foi o acesso ao portal de periódicos da CAPES, eu vou falar logo a seguir sobre o portal, mas que permitiu, trouxe para o Estado, então, essa é uma característica única do Brasil, é que trouxe para o Estado o financiamento do acesso a essa literatura científica, desonerando as universidades da aquisição dessas coleções e desses periódicos. Então, isso foi um aspecto muito importante e que é também hoje reconhecido não só no país, mas como um modelo para o mundo. Bom, então, inicialmente, eu vou falar sobre a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, como eu falei, um dos três pilares de sustentação da nossa formação de recursos humanos e da pesquisa. Então, a CAPES, como eu falei, foi fundada em 1951 e o objetivo fundamental da sua criação foi apoiar a formação de recursos humanos para o ensino superior. Como eu falei, quer dizer, não há agências no mundo como a CAPES, que tem esse mesmo papel. Uma vez que nós começamos muito tarde e nós tivemos a necessidade de uma estrutura mais organizada para fomentar a pós-graduação. Então, a CAPES também, ela tem vários outros papéis importantes. Primeiro que a CAPES, ela faz a avaliação da pós-graduação em estrito senso. Então, a cada quatro anos, todos os mais de 4 mil programas de pós-graduação no país são avaliados pela comunidade científica num processo claro, transparente e reconhecido e os programas recebem, então, uma nota, um conceito e isso tem impacto na oferta, no recebimento de bolsas, etc. Então, isso é um aspecto muito importante. O acesso e a divulgação de todo o conhecimento científico, já falei, é vinculado ao portal de periódicos. A CAPES também, a partir de um determinado momento, em meados da década passada, ela passa, além da formação de recursos humanos em grande quantidade, ela passa também a induzir a formação de pesquisas em áreas estratégicas para o país, atuando também como sendo uma agência de fomento. E, durante esse processo, como eu falei, em função da estruturação dos grupos de pesquisa no país, ela também estimula fortemente e apoia financeiramente a cooperação científica internacional. Vou discutir um pouco isso mais à frente. E, a partir do final da década passada, ela cria dois eixos também muito estruturantes no país em função dos grandes desafios que estão vinculados à educação no país, que é a formação continuada de professores da educação básica, tanto na forma presencial quanto na distância. Então, isso é um aspecto também fundamental, isso é uma missão nova da CAPES, que foi incorporada à sua estrutura nos últimos cinco, seis anos e tem tido um papel também determinante na qualificação de professores do ensino fundamental e ensino médio no Brasil. A CAPES, ela é uma agência enxuta, ela tem um conselho superior que assiste à presidência da CAPES, esse conselho superior, e tem também dois conselhos técnicos-científicos, um da educação superior e um da educação básica, que tratam dos assuntos pertinentes a cada área. Ela é formada, então, hoje por seis diretorias, recentemente houve a fusão da diretoria de gestão com a diretoria de tecnologia de informação e, portanto, cada uma dessas diretorias tem programas específicos e nós vamos discutir um pouco mais aqueles voltados à pós-graduação. Nessa transparência, a gente pode ver que a maior parte das ações da CAPES está voltada ao Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, a maior parte das diretorias da CAPES vem atuando fortemente vinculadas ao Sistema Nacional de Pós-Graduação. E a CAPES, como uma agência que faz planejamento, ela propôs, já está no segundo programa, no segundo plano, agora o Plano Nacional de Pós-Graduação, com indicadores específicos, com metas para serem atingidas agora no ano de 2020, na formação de mestres, de doutores, de descentralização do conhecimento. Então, como uma agência que sabe fazer planejamento, ela propôs e foi aprovado esse Plano Nacional de Pós-Graduação, que já é o segundo plano. Teve o primeiro de 2001 a 2010 e agora o de 2011 até 2020. E para vocês terem uma ideia em termos de financiamento dos bolsistas no país, esses são dados de 2012, vocês podem observar que a CAPES representava mais de 75% do financiamento de bolsistas no país em 2012. Então, vocês podem observar a sua importância e relevância dentro do sistema de formação de recursos humanos. Nessa transparência, vocês podem observar a evolução dos programas de pós-graduação no país, dentro de uma janela que varia de 2006 até 2014. Isto mostra claramente esse processo se encontra em expansão. não há outros países no mundo que ainda tenham um percentual de crescimento tão significativo em tão curto espaço de tempo. Para vocês terem uma ideia, em termos de país, de 2006 a 2014, houve um crescimento de mais de 62% no número de programas de pós-graduação no país. E o mais importante disso, que eu acho que é um resultado de um longo processo de amadurecimento e discussão dentro da agência, é uma descentralização desse processo. Haja vista que, por exemplo, na região centro-oeste, o crescimento foi de 92%, a região sul, 75%, a região norte, 99% e na região nordeste, 87%. Sendo que a região sudeste, o crescimento foi da ordem de 43%. Então, esse é um processo importante para a construção e formação superior no Brasil. É um crescimento mais acentuado em regiões menos consolidadas. No caso também, evidentemente, reflexo desse crescimento do sistema em termos de programas de pós-graduação, nós acompanhamos agora a evolução do número de discentes vinculados à pós-graduação no Brasil. Então, nós tivemos, nesse período de 2006 a 2014, um período bem recente, um crescimento de 75% do número de alunos matriculados na pós-graduação. E, novamente, um crescimento mais expressivo em regiões menos consolidadas. Por exemplo, como a região centro-oeste, onde o crescimento foi de 120%, a região sul, 98%, a região norte, 158% e a região nordeste, 135%. Sendo que a região sudeste, evidentemente, a região onde há maior densidade, principalmente aqui no estado de São Paulo, esse crescimento foi menor, mas ainda assim de quase 50%, o que é bastante significativo. No caso dos egressos, se os programas crescem, o número de alunos matriculados cresce, evidentemente que os egressos, os formandos desse processo todo, também têm crescido de maneira bastante significativa. A média no Brasil nesse período, 2006-2014, foi de 61%, mas nós podemos observar que nas outras regiões, a região centro-oeste, por exemplo, cresceu 98%, a região sul, 73%, a região norte, 111%, a região nordeste, 133% e a região sudeste, 37%. De forma que nós titulamos aí quase 17 mil doutores, por exemplo, em 2014. Então o processo de formação de doutores ainda continua crescendo de forma a atender as grandes demandas que o nosso sistema e o nosso país necessita. Em termos de programas institucionais da CAPES, no que se refere ao financiamento de bolsistas, eu acho que é o que interessa diretamente aos pós-graduandos, nós temos duas modalidades principais dentro da CAPES. O que nós chamamos de demanda social é um programa que financia os programas de pós-graduação que tem os conceitos 3, 4 e 5. atrelado a essa oferta de bolsas que se dá diretamente aos programas de pós-graduação. Então é uma negociação da CAPES com as instituições e com os seus programas. A CAPES, então, ela autoriza os programas, ela transfere cotas de bolsas para os milhares de programas de pós-graduação do país. Então, a seleção dos bolsistas é feita individualmente dentro de cada programa. E atrelado, então, a essa oferta de bolsas, existe um programa de apoio, que é o conhecido PROAP, que a CAPES disponibiliza recursos de custeio a esses programas de forma que eles possam financiar, por exemplo, deslocamento de alunos, a vinda de pesquisadores para participar de teses, dissertações e etc. E nós temos também um outro programa que é chamado PROEX, que é o Programa de Excelência, que esse Programa de Excelência, ele atinge os programas classificados com os conceitos 6 e 7, são os programas mais bem avaliados da CAPES, e eles têm, então, uma certa flexibilidade em relação aos programas da demanda social, porque a gestão desses recursos e das bolsas se dá pelo colegiado, pela coordenação desse programa. A CAPES transfere os recursos para o coordenador desse programa e ele administra os recursos entre bolsas e custeio. e como um reconhecimento a esse esforço para o atingimento da excelência. Então, o PROEX, ele hoje atinge por volta de 11% dos mais de 4 mil programas de pós-graduação. Um processo extremamente competitivo, um processo de avaliação que será tratado em assunto também dentro desse programa, e que é uma busca da excelência da pós-graduação brasileira. E, finalmente, também, para os recém-doutores, a CAPES estimula fortemente o pós-doutorado através do Programa Nacional de Pós-doutorado. E, ultimamente, ela também atribui cotas de pós-doutores aos programas de pós-graduação que fazem a seleção e concedem as bolsas em função das cotas que são atribuídas pela CAPES. Então, acho que é uma iniciativa importante e hoje praticamente atinge a todos os programas de pós-graduação no país. Com relação, eu falei anteriormente, ao crescimento da pós-graduação no país, nós temos, num período de 10 anos, para vocês terem uma ideia da expansão do sistema, nós tivemos um crescimento de 2004 a 2014 de 83%, passando de cerca de 75 mil para 137 mil matrículas no mestrado. Enquanto o número de titulações cresceu 89% e nós chegamos aí no ano de 2014 com mais de 50 mil mestres titulados. No caso do doutorado, esse crescimento foi mais significativo ainda, onde nós tivemos, passamos de 41 mil para quase 95 mil matrículas no doutorado e o número de titulados também cresceu mais de 100%, passando de 8 mil e 93 para quase 17 mil doutores no ano de 2014, mostrando o crescimento do sistema e a aderência ao plano nacional de pós-graduação que propõe nós atingirmos aí 24 mil doutores aí no início da próxima década. Então, esse crescimento muito provavelmente será atingido. A CAPES, então, aí nós estamos falando agora só da CAPES, o financiamento a essas bolsas, nós tivemos um crescimento de quase 200% na oferta de bolsas de mestrado, chegando a 48 mil bolsas apenas financiadas pela CAPES e um crescimento fantástico de 250%, financiando praticamente 40 mil bolsas de doutorado. Então, realmente um crescimento extraordinário e foi reflexo do crescimento do orçamento da CAPES nesse período. No caso da oferta de bolsas de pós-doutorado, esse crescimento ainda foi mais remarcável, onde nós passamos de cerca de 300 bolsas em 2004 para quase 7 mil bolsas em 2014. Um crescimento de quase 2.200%, demonstrando a maturidade do sistema de formação superior no Brasil e dando oportunidade a esses milhares de doutores que são titulados, a oportunidade de se aprofundar no pós-doutorado. Uma das ações importantes que a CAPES teve com o sistema estadual foi a cooperação com as fundações de amparo à pesquisa e notadamente com o estado de São Paulo teve um papel muito importante onde há um cofinanciamento de recursos. A CAPES coloca recursos, a fundação de amparo também coloca recursos e com isso o sistema ele é abastecido de forma a permitir uma expansão do financiamento de bolsas e também dependendo do acordo com a fundação em termos de custeio e capital. E essa foi uma ação realmente muito efetiva que permitiu que vários estados da federação tivessem recursos do governo federal em contrapartida também a recursos aportados pelo estado. E há uma relação diferenciada na região sudeste onde há uma maior densidade e uma maior concentração praticamente 54% dos recursos são provenientes da CAPES e 46% dos recursos dos estados da região sudeste. E como eu falei eu acho que o portal de periódicos e vocês pós-graduandos que vão desenvolver seus trabalhos essa é uma ferramenta extraordinária e que certamente será objeto de estudo de vocês vocês vão utilizar essa ferramenta ao longo do período da sua formação. O portal de periódicos foi criado em 2001 e teve um papel fundamental na disponibilização de conteúdo científico para o ambiente acadêmico no país. atualmente são 424 instituições que têm acesso ao portal de periódicos vocês podem observar mais de 37 mil títulos jornais científicos disponíveis gratuitamente no portal de periódicos e o sucesso fenomenal que mostra 104 milhões de downloads por ano são quase 300 mil downloads por dia mostrando a pujança da nossa comunidade em utilizar essa ferramenta fundamental para a pós-graduação brasileira e o custo estimado do portal em 2015 foi da ordem de 103 milhões de dólares quer dizer é um recurso é um investimento muito significativo por parte da CAPES mas o resultado que ele traz para o progresso da pós-graduação e da pesquisa são infinitamente superiores e falando em termos de pós-graduação e da CAPES não há como deixar de falar um pouco sobre a cooperação internacional que como já foi destacado é uma nova etapa do nosso ambiente acadêmico na qual nós estaremos cada vez mais adaptados e convivendo com a presença de estudantes e pesquisadores estrangeiros em nossas instituições como acontece em outros locais do mundo então a CAPES ela promove e financia a construção de redes de cooperação entre as universidades os institutos de pesquisa promove também a partir dessa interação reconhecimento duplos de diploma a modernização de currículos e disciplinas e isso tudo envolvendo a mobilidade docente e discente entre os participantes e evidentemente isso contribui fortemente para o desenvolvimento de determinadas áreas de conhecimento no país e a busca também de novas tecnologias a partir de centros de referência no exterior rapidamente para a gente mencionar isso e a CAPES também tem um conjunto de bolsas e a bolsa de doutorado de sanduíche de pós-doutorado enfim há várias opções para implementar essas ações quanto a sua internacionalização então basicamente os programas de cooperação internacional da CAPES eles muitas vezes são feitos editais e há um financiamento simétrico em projetos de pesquisa entre as parcerias das universidades isso envolve então como eu falei bolsas no exterior as bolsas individuais e as bolsas vinculadas a projetos permite também a vinda de pesquisadores visitantes para passar uma temporada no país e também o apoio a participação em eventos internacionais essa figura mostra claramente o apoio maciço da CAPES ao longo dos anos o crescimento desse apoio em termos de bolsas no exterior e evidentemente aí há um componente muito importante que foi a criação do programa Ciências Sem Fronteiras na virada de 2011 para 2012 que expôs de forma muito significativa e a Universidade de São Paulo foi a universidade que mais mandou brasileiros e brasileiras ao exterior com aí uma abertura muito importante da internacionalização para a universidade é isso que mais Legenda Adriana Zanotto